Então qual é a parada? O cara disse o seguinte, ele mostrou um estudo lá Tem lá nos meus destaques também esse estudo Mostrando o álcool em relação ao sono A gente tem, em média, uma pessoa normal Duas horas e meia de sono profundo por noite Você fica ali, realmente sono profundo Onde tem toda a higiene mental Hormônios são liberados Pra, tipo, limpar todo o acesso Que você teve durante o dia de inputs Que você botou pra dentro da sua cabeça Então você vai fazer aquela higiene mental ali Um drink diminui de duas horas e meia Pra uma hora e meia Seis drinks Tipo, seis muscomulizinhos no bazinho com a gatinha Diminui pra 20 minutos, porra, teu sono profundo Fudeu, tu no outro dia tá na merda Tu dorme nove horas E tá na merda, acorda com uma fome do cão Não se sente saciado Tá ruim, não consegue treinar E tô enjoado pra tomar água Fudeu, fudeu, fudeu Aí tu vai recuperar isso quando, velho? Não recupera mais Tá uns três dias Não, pra tu voltar, mas recuperar a noite e sono perdido não recupera Já era Não adianta dormir de tarde, não vai recuperar Então assim, essas coisas estão ficando inegociáveis pra mim E até porque o álcool Aquele estado ébrio que ele dava Eu não sinto mais vontade de se sentir daquele jeito Então quando eu tomo uma tacinha de vinho Duas que eu Eita Eu paro, velho Eu não quero mais, tá ligado? Eu não quero me sentir fora de mim Por quê? Porque isso tira meu poder de presença, velho E se sentir 100% presente É muito top, velho E também tu calcula a consequência Tipo, hoje em dia eu tô calculando já a consequência, cara Eu tô muito mudado, velho Mas tipo, eu sei que uma noite Que eu vou dormir muito tarde Mesmo sem beber Mas que eu vá dormir tipo 5 da manhã Porque eu fui numa formatura Alguma porra assim Igual eu fui agora recentemente Cara, eu vejo quantos dias eu fico pra voltar a ser meu 100% Eu já percebi uma coisa em mim Não é o álcool que me fode É a noite mal dormida Porque geralmente a gente bebe de noite Sim Então hoje em dia o que eu faço? Cara, eu vou tomar um vinho almoçando com alguém De dia Depois das 6 da tarde Eu não quero ver álcool na minha frente, velho Não quero Eu tô usando álcool tipo café Só até as 3 Tá ligado? Pra desacelerar essa parada, velho Pra dar tempo de metabolizar Tomei o vinho sexta Sábado de manhã o que eu fiz? Chá de boldo pra dentro, velho Não tomei café Pra dar uma desintoxicada O fígado que metaboliza o álcool Porque ele adora o sabor amargo Então você bota amargo pra dentro Ele vai metabolizar mais fácil aquele álcool ali E botar pra fora mais fácil, tá ligado? Pra realmente fazer uma detox, né? Daquilo ali Você potencializa o que o fígado já faria sozinho Com aquele sabor amargo